Música ZYB 863, Rede Manchete, Canal 9, São Paulo SPP, Serviço de Proteção à População A equipe da Manchete em plantão permanente Mostrando os problemas e cobrando as soluções da nossa cidade A qualquer hora do dia O novo aliado de São Paulo, ligue 62-1851 Aqui seu problema vira manchete Ela só tem os homens, quem a beija vai desprezar Que mistério, mas calmo olhar, ela vai nos enfeitezando Todo homem pega o rumo e se entrega a seu domínio E poder terá essa tal mulher, porque eu sou de mortal de brilho Ela ama, ela odeia, mas eu não sei que é feliz Dia 20, a homenagem da Rede Manchete aos 80 anos da imigração japonesa no Brasil Japão, a tradição milenar e a tecnologia numa série em cinco partes Japão, uma viagem no tempo Dia 20 Minas, a riqueza de várias culturas reunidas num só povo Minas, uma só O país dos tenentes Uma reconstituição do Brasil dos anos 20 Com Paulo Tran, Cassia Kiss e Júlia Gamm Lançamento Manchete Vídeo Está na hora de mais um programa de classe na Rede Manchete É só conferir no seu Tecnos Big Watch O relógio que vai balançar você Atenção emissoras da Rede Manchete de Televisão para o top de oito segundos Antes e depois do esporte, use Traumaki Traumaki Aquecimento Traumaki Conduzões Traumaki Dores musculares Traumaki Doutora Dissensões Traumaki Traumaki Alívio Traumaki Antes e depois do esporte. use Traumaki Saiu You can dance. O LP de Madonna pra quem gosta de dançar Um lançamento Warner, um disco de Vita. Tá boa.